Qualquer descaso me deixa um tanto preocupado Mas o que mais me aflige me deixa desanimado É ver menino na rua pelos pais abandonado Menor na rua jogado leva uma vida malsã Se chegar a ser um adulto terá esperança vã Porque o sem teto hoje será sem terra amanhã Menor de vida malsã vira uma atleta do time Dos marginais perigosos que a sociedade oprime Expurgando seu futuro no bota fora do crime A fome é o seu regime corpo exposto e ódio oculto O pesadelo da fome lhe assusta com seu vulto Lhe tirando a esperança de ser feliz quando adulto A culpa é de cada adulto que insensível continua O sistema nada faz pra que a fome diminua E o desemprego dos pais joga os seus filhos na rua Deus na sapiência sua disse por ser pai dos pais Vem a minha criancinha o que o regime não faz Faz é dizer o contrário vá de retro Satanás Se eu fosse rico demais sem arrojo e sem lambança Daria com muito gosto e com um lume de esperança Um emprego a cada pai e um lar a cada criança No abandono a criança ignorando o xadrez Se prostitui vende droga pra fugir da escassez Que um país que rico manda a pobreza não tem vez Quem da rua o seu lar fez tem da sujeira o fartum Fustigado pela fome se acostuma ao jejum E a sociedade acha que isso é coisa comum E a sociedade acha que isso é coisa comum E a sociedade acha que isso é coisa comum Não, 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 nada, não, 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 não E aí